Por essa você não esperava De volta em Maçangueira O maior espetáculo da face da terra Circo Real Bandeirante Esse circo você nunca esquece O circo chegou na cidade Nova estrutura, novas apresentações Engraçadíssimos palhaços Tebulhadinha, pipoquinha E muito mais Organização Carlo Produções e Eventos Circo Real Bandeirante Esse circo você nunca esquece E muito mais